Olá, então eu vou passar quais são os encaminhamentos para registrar a aula pelo Diário Digital. Então, já entrei na secretaria, na sede, venho aqui em Diário de Classe, Registro de Aulas. Na quarta-feira eu tenho aula no oitavo C, então vou procurar aqui o oitavo C. Vou no calendário aqui para marcar o dia, dia 25. E a minha aula no oitavo C é a terceira, então eu vou clicar aqui na caixinha da terceira aula. Agora eu clico aqui no código da unidade temática, então eu vou clicar aqui no que é correspondente, no caso da geografia, a aula que eu trabalhei com os alunos. Vou selecionar o centro de mídias, porque os alunos dessa semana tiveram acesso, e o Clézum, porque também tem atividade lá. Aqui na descrição da aula, eu já, para adiantar, vou colar, foi uma aula híbrida, alguns alunos estavam em classe, mas eu aproveitei e fiz uma transmissão pelo Meet, então eles tiveram acesso também. E essa gravação foi salva e foi inserida no Clézum. Após fazer esses registros, eu venho aqui e salvo atividade, aula registrada com sucesso. É isso aí.